Oi, meninas! E aí, meninois? Bom, hoje eu sou aqui com um study vlog pra vocês. Sim, gente, faz bastante tempo que eu não trago um study vlog aqui no canal. Inclusive, eu queria pedir desculpas, porque eu sempre falo o que vou trazer. E acabo enrolando, nunca trago. Estamos nesse tempo dessa pandemia, infelizmente. Sabem tudo o que tá acontecendo, né? Vocês têm essa informação. Algumas escolas estão tendo aulas online, a minha escola é uma dessas. Eu tenho total noção do meu privilégio que eu tô tendo. Eu sei que tem muita gente que nem tem acesso à internet no Brasil. Muita gente que nem tem condições de estudar nesse momento, porque familiares estão duetes ou perderam entes queridos. Esse vídeo aqui é com o intuito de incentivar você que pode, você que quer e você que consegue estudar. Ter um incentivo a mais. Eu sei que os study vlogs inspiram as pessoas a estudarem e tal. Muitas pessoas me falam isso. Esse vídeo aqui não tem o intuito de mostrar pra ninguém que tá tudo bem, que você precisa estudar nesse momento e que é uma coisa muito necessária. Óbvio que não, gente. Demorei muito tempo pra começar a estudar agora nessa época de pandemia. Eu comecei a estudar mesmo, não tem nem um mês. Porque eu comecei a ter aula ao vivo online e tal. Daí sim eu comecei a pegar o livro pra estudar. E mesmo assim tava sendo muito difícil pra mim, porque eu tinha muita matéria acumulada. Eu tava meio sem cabeça, eu não tava muito bem. Eu vou estudar pra minha prova, gente. É a última prova que eu tenho que fazer. Eu já fiz todas as outras. É a prova de biologia 2. Eu deixei por último porque é a minha matéria favorita. Os professores mandaram prova online pra gente fazer, tipo, um formulário do Google. E a gente tem que marcar as respostas e enviar. Enfim, gente. Eu vou mostrar pra vocês como que eu vou estudar e tudo mais. Mas se vocês gostam desse tipo de vídeo de study vlog, já vai deixando logo o seu like. Se inscreve aqui no canal se vocês ainda não são inscritos. E me segue lá no meu Instagram, que é o arroba BelamadaOficial. Muita gente pergunta se eu não vou voltar pro meu Instagram de estudos, o Belamada Studies. Gente, é porque dois Instagrams é uma coisa muito grande pra eu controlar. Eu já faço os meus vídeos no YouTube. Eu que gravo, eu que edito, eu que penso nas ideias. Às vezes a minha mãe me ajuda, principalmente com contato com marcas e tal. Administrar dois Instagrams mais um canal no YouTube, pra mim, fica muita coisa. Eu tava ficando sobrecarregada, por isso eu dei uma largada. Mas o Instagram ainda tá lá pra quem quiser ver os postos antigos e tudo mais. Quem sabe um dia eu volte, um dia que o seu aprender a me organizar melhor. Eu acabei de achar um bichinho verde aqui que entrou no meu quarto. Cadê? Aqui. Gente, gente, olha a espinha, meu pai. O único contato possível na nossa quarentena, né, gente? Bichinho bonitinho, bonitinho. Mas fica aí, querido, que eu tenho medo de você. Enfim, gente. Eu já sentei aqui na minha escrivaninha. E eu vou separar o que eu vou estudar. A matéria que vai cair na minha prova é o módulo 5 e o módulo 6, de Biologia 2, né? Que é a matéria que tem genética e tudo mais. Na semana 12 provas, essa vai ser a 12ª prova que eu vou fazer. Vou estudar a primeira matéria e depois eu vou tentar resolver os exercícios da prova e tudo mais. E a gente tiver alguma dúvida com algum exercício, eu posso estudar com algum amigo meu, alguma amiga minha. Como eu disse pra vocês, eu fiquei bem desorganizada no começo das aulas online e tal. E, na verdade, esse ano já foi um ano meio conturbado pra mim. Eu comecei o ano e aí, tipo, os professores começaram a passar o primeiro capítulo e tal. E eu não sei, gente. Eu tava de esfoque total esse ano. Eu tava dormindo em algumas aulas e tal. Eu tava muito cansada. Acho que foi porque eu não curti tanto nas férias, assim. Tipo, eu não descansei nas férias. Porque como eu viajei em janeiro, fiz a minha viagem pra Disney e tal. Foi tudo lindo e perfeito que eu postei. Vlog aqui no canal. Eu voltei e, tipo, eu fiquei com falta das férias, tipo, férias em casa, sabe? Pra poder descansar mesmo. Eu voltei bem cansada da viagem mortinha. E aí, acabou que eu embolei. Já embolou com carnaval e tudo. E eu curti muito carnaval. Então, ficou aquela coisa... A mente ficou meio avoada. Eu não tava tão focada, assim, nos estudos. Meio que eu me embolei pra estudar os primeiros capítulos das matérias. Porque quando eu tava chegando nas minhas primeiras provas. Semanas de provas mesmo de aula presencial. O que que aconteceu? Veio a pandemia. E aí, a escola fechou. Suspendeu as aulas e tal. E acabou que, em vez de eu estudar as matérias que eu ia estudar pra prova, eu deixei de lado. Então, começou a acumular. Porque os professores começaram a passar matérias novas e tal. E começou a acumular, tipo... No nível de eu não ter estudado o capítulo 1 da matéria, os professores estariam passando o 5 e o 6. Sendo que o 5 e o 6 precisavam de um entendimento prévio do capítulo 1. Não era, tipo, uma matéria isolada, sabe? Então, eu tinha que necessariamente começar a estudar do começo. E a minha escola tem muitas matérias. Eu tenho 20 matérias. Então, assim, imagina. Estudar 20 matérias, não sei quantos capítulos. E foi bem difícil. Na verdade, eu ainda não estudei todas as matérias desde o primeiro capítulo. Mas pra essas provas agora, eu tô estudando um pouquinho e tal do capítulo que cai na prova. E aí eu faço a prova. Já falei demais. Mas eu tenho me organizado com esse planner aqui, que é o planner da Capricho. E eu tava organizando ele assim, olha. Aqui em cima eu escrevi escola. Daí eu colocava o primeiro tópico como aula ao vivo. E embaixo eu colocava duas provas que eu tinha que fazer no dia. Tipo, na segunda. Na segunda eu botei prova filosofia, prova matemática. E botei também um de quebra, prova literatura. Daí eu tava me organizando assim, em relação à escola. E aí embaixo eu escrevi o que eu tinha que fazer no YouTube. E alguns extras e tal. Então, eu tava fazendo isso no meu planner. Só que meio que acabou que eu deixei de lado. Porque sexta-feira, no caso, que foi ontem, eu não escrevi. Sábado e domingo também não escrevi nada. Mas eu vou voltar a me organizar com esse planner na semana que vem. Eu vou escrever nele aqui daqui a pouco. Falando muito porque eu perguntei lá no meu Instagram, que é arrobaBelaMadaOficial. Se vocês querem que eu fizesse um seu vlog longo ou um seu vlog curto. E vocês falaram que queria longo. Então, eu tô falando bastante. Vou pegar aqui a minha apostila. Pra eu poder começar a estudar a matéria desde o módulo 1. Eu acho que, na verdade, o módulo 1 eu já estudei de Biologia 2. Mas aí eu vou ver qual o módulo que eu ainda não estudei. Pra começar a estudar até chegar no 5 e no 6, que são os capítulos da prova. Na quarentena, como eu estou jogando muito e tal. Eu mudei a minha penteadeira. Eu coloquei a minha penteadeira do lado da cama, que ali ficava a escrivaninha. E a minha escrivaninha, onde ficava a minha penteadeira. E a minha escrivaninha tá bem bagunçada. Porque, tipo, aqui do lado tem alguns materiais. Tipo, tem caneta preta que eu uso. Tem as midliners, que são os marcatejos que eu mais uso. E daí aqui tem as canetas básicas e tal. E aqui eu deixo meu computador, teclado, mouse. E aqui do lado eu tava deixando meu planner ou apostila. E aqui tem o meu PS4, gente. Porque eu tenho jogado bastante nessa quarentena. Então, eu deixei o PS4 aqui. E como o PS4 não conectou com o monitor do meu computador. Eu tive que colocar a minha TV aqui. Porque a minha TV ficava ali em cima. Pra eu poder jogar. Então, tá bem cheio aqui a minha escrivaninha. Mas dá pra estudar, gente. Dá pra arrumar um espacinho aqui. É só dar uma otimizada aqui. E dá pra colocar um espacinho bom. Pra eu poder estudar. Porque, né, gente. Os jogos também estão sendo prioridades nessa quarentena. Que eu tô jogando bastante. Tem aqui minha apostila 1. Vamos achar Biologia 2. Aqui. Biologia 2. Ó. Conceitos básicos de genética. Eu já estudei. Daí eu vou estudar agora. Primeira lei de Mendel. Primeira lei de Mendel. E o resto também, né. Enfim. Polialelia. 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 É. Polialelia. É isso aí mesmo. Segunda lei de Mendel. Que é o capítulo 5. Que já vai cair na prova. E aí aqui. Tem, ó. A outra apostila. Que é a apostila 2. Que é a partir do capítulo 5. Aí aqui já tem a última matéria da prova. Que é isso aqui. Linkage. Então vamos começar a estudar isso aqui, né gente. Vamos começar então. Eu vou dar só uma revisada primeiro. No capítulo de conceitos básicos de genética. Porque eu estudei já tem um tempinho. Então eu vou dar uma lida. Dar uma olhadinha nos exercícios. E aí já vou começar a estudar a primeira lei de Mendel. E é com esse barulhinho de chuva. Que eu começo a narrar esse estudo de vlog, gente. Bom, quanto tempo que eu fiquei sem trazer estudo de vlog pra vocês. Inclusive quero pedir desculpas. Mas é porque pra gravar estudo de vlog. O estudo nunca sai 100% bom, sabe. Porque eu fico preocupada com a câmera e tal. Fico olhando. E acaba que eu não me concentro muito. E às vezes eu esqueço de gravar também, gente. Às vezes eu só estudo e tal. Enfim. É isso. Já dei uma lida aqui na matéria. Dei uma relembrada. Mas eu acho que vale fazer um resumo. Porque essa matéria aqui é bem importante. Então eu acho que eu vou fazer um resuminho dela. Porque, né, gente. Eu preciso ter alguma coisa anotada nos meus cadernos. Porque não adianta nada. Eu esqueço da pra essas aulas online e tudo mais. E eu não fazer nenhuma anotação. Que vai chegar daqui a alguns anos. No caso, ano que vem, né. Tô achando que... O meu terceiro ano tá longe. De mantar, não. É ano que vem, no caso. Mas, enfim. Eu não vou ter nada anotado. Então eu vou fazer um resumo aqui rapidinho. Dessa matéria. Que fala sobre... O nissíntese genética. Explica alguns conceitos essenciais. Os conceitos básicos. E, enfim, né, gente. Vou ter que fazer um resuminho aqui. Confesso que eu tô meio enferrujada. Em relação a letra. Em relação a resumo. Porque faz um tempo que eu não faço, né. E eu tô com um pouquinho de preguiça também. Mas, tem que deixar a preguiça de lado, né. A gente tem que fazer logo. Porque depois que faz o primeiro. Os outros depois vão indo tranquilamente. Tive aqui algumas canetas. Pra ver se me dá uma inspirada. Pra eu poder fazer esse resumo. Como eu disse, eu tô sem tripé. Então, vai ser um pouco difícil filmar. Pra vocês. Mas eu vou dar meu jeito aqui. Porque, né. Não tem muito o que fazer. Gente. E nessa quarentena. Todas as vezes que eu estudei. Eu não tenho feito tantos resumos assim. Hoje eu resolvi fazer esse resumo. Porque eu acho que biologia é uma matéria que tem muito conteúdo. Então, dá pra fazer um resuminho. Vale a pena. Mas, por exemplo. Algumas outras matérias mais tranquilas. Tipo história. História da arte. Eu realmente não fiz resumo. Por isso que eu também não tenho gravado tanto o seu de vlog, gente. Porque eu não tô fazendo resumo. Eu sei que vocês gostam muito de ver. Fazendo resumo e tal. No seu de vlog. Então, queria que vocês me dessem esse feedback. Eu sei que os comentários não estão ativados. Inclusive, no último vídeo que eu postei. De como eu perdi o meu BVL. Eu achei que os comentários fossem voltar. Mas, acabou que eles não voltaram, gente. Voltaram só por algumas horas. Depois que eu postei o vídeo. Depois, o YouTube privou de novo. Lembrando que não sou eu que privo os comentários. Inclusive, eu sinto saudades dos comentários nos vídeos. Mas, é o YouTube. Eu acho que eles fizeram isso com todos os menores de idade. E os canais maiores, assim, infantis. Enfim. E aí, gente. Eu peguei esse caderno. Que é o caderno Studies. Da Luana Carolina e do Look Study. Eles me enviaram esse caderno. Eu tô gostando bastante. Porque ele tem a linha branca. E ele não é totalmente branca folha, sabe? Ele é meio cinza. Esse caderno é maravilhoso, gente. É incrível. A gramatura dele é bem grossinha. Então, não passa a careta pro outro lado. E eu tô fazendo os resumos de uma forma bem básica. Porque nessa quarentena, né, gente. Eu não tô com tanta paciência, assim. Pra ficar fazendo aquela coisa toda bonitinha e tal. Eu quero mais estudar. Ainda mais nessa semana de provas. Que foi bem corrida pra mim. Então, eu tive que fazer 12 provas e tal. Algumas foram mais tranquilas. Outras não. O bom é que tem consulta, né, gente. Mas eu acho que por ter consulta, os professores elevaram um pouquinho do nível da prova. Como eu disse, eu fiquei meio enrolada também pra estudar as matérias. Então, né. Foi meio que o caos essa semana de provas aí. Enfim. Eu queria saber sobre vocês, gente. Já que os comentários estão desativados aqui. Corre pra comentar lá na minha última foto que eu postei no Instagram. Como que tá sendo? Vocês estão conseguindo estudar nessa quarentena? Vocês estão tendo aula online? Vocês não estão tendo? Vocês já tiveram provas? Como que tá sendo? Ou se vocês não estão conseguindo estudar? Estão com bloqueio, como eu estava até um tempinho atrás. E ainda tô um pouco. Eu não tô conseguindo estudar como eu estudava antes. E com certeza esse é um efeito dessa quarentena e tal. E dessa pandemia e tudo que tá rolando. Eu tenho ficado bem preocupada com isso. Eu me sinto meio mal às vezes de fingir que tá tudo bem. E ficar estudando e tudo mais. Sabendo que tem muita gente morrendo. Tem muita gente mal. Tem muita gente doente. E isso tem sido bem triste. Bem triste mesmo. Já até chorei algumas vezes. Mas eu tô tentando distrair a minha mente. Então uma coisa que eu tenho feito bastante. Uma dica pra vocês é jogar. Acha um jogo que você gosta. Eu tenho jogado bastante Fortnite. A minha vida inteira eu só joguei The Sims, Minecraft e Crossfire. Mas agora eu tô gostando bastante de jogar Fortnite. Então eu comprei um PS4 de aniversário e tal. Eu ganhei de aniversário. E é isso que eu tô fazendo, gente. Quando eu vejo que eu vou ficar mal assim e tal. Muito pensativa. Eu jogo com os meus amigos. Converso com os meus amigos. Fico em ligação. Jogo um pouquinho. Às vezes eu estudo. Às vezes eu assisto um filme. Assisto uma série. Inclusive, gente. Me segue lá no meu Instagram. Que é arrobaBelaAmadaOficial. Por quê? Porque quase sempre eu posto pra vocês nos stories. Indicação de filme e de série. Quando eu assisto algum filme, alguma série. E acho ele bom ou ruim. Eu sempre aviso lá nos stories. Ah, gente. Esse filme e tal aqui é bom. Esse filme e tal aqui eu não gostei. E sempre peço indicações pra vocês também, né, gente. Pra todo mundo conversar um pouquinho. Não perder um pouco dessa interação social. Mesmo que seja pela internet. Eu acho que nesse momento é muito importante. Você conversar com seus amigos. Não perder contato com eles. Contar sobre a vida. Como eu tô sendo a experiência pra você. Dessa quarentena. Ficar em casa, né. Obviamente. Mas não deixe de entrar em contato com seus amigos online, sabe. Se você não tiver amigos. Essa é uma hora boa pra você. Fazer amigos na internet. Entra num grupo aí. Sei lá. De Twitter. Ou segue alguma página que você gosta. Por exemplo. Se você gosta de tal artista. Segue páginas sobre fãs dele e tal. Que aí você vai conhecer pessoas que gostam das mesmas coisas que você. Nos comentários. Enfim. Você vai encontrar alguém que... Você vai conseguir fazer uma amizade. Tenha certeza disso. Sempre tem alguém. Precisando de alguém. E... Isso é muito importante nessa época. Porque... As relações sociais... Imagina se não tivesse internet, né. Como que iam ficar as relações sociais. Eu não sei como eu ia me comunicar com os meus amigos. E eu não sei como pessoas que não têm acesso a isso fazem. E eu também já parei pra pensar muito nisso. O quão privilegiado eu sou. O quão privilegiado você é. Por estar agora tendo uma comida pra comer. Tendo uma internet pra se divertir. Tendo uma aula pra... É... Assistir. Enfim. A gente sempre reclama dessas coisas, né. Reclama de ir pra escola. Eu reclamava muito de acordar cedo. E agora só tá me fazendo sentir saudade, sabe. Senti saudade daquela época que eu ia pra escola. Mesmo acordando cedo. É... E reconhecer também o privilégio que eu tenho. De muitas vezes... É... Reclamar de algumas coisas. Quando eu só devia agradecer. Agradecer pelo que eu tenho. Agradecer pela comida que eu tenho. Agradecer pelo quarto que eu tenho. Agradecer pelo... Enfim. Pelas coisas que eu tenho. Que às vezes a gente esquece disso, sabe. Então aproveita essa quarentena pra reparar nessas coisas. Tanta gente precisando. Se você puder ajuda, cara. Ajuda. É... Eu já fiz algumas doações e tal. E eu acho que cada um deve fazer a sua parte também. Na medida do possível. E vai ficar tudo bem, gente. Eu sei que... É um momento difícil. Não sei quanto tempo vai demorar. Não sei quanto tempo vai durar. Mas... Enfim. Porque todos nós... Temos saúde. E... Consigamos passar por essa fase, né. Gente. Que tá assombrando o mundo inteiro. E agora... Aqui no Brasil tá... Bem complicada a situação. Enfim, né, gente. Como vocês podem ver. Eu tô aí estudando. E eu tô com uma cara de morta. Mas... Ignorem. É porque eu tô... Tô coçando no meu nariz. Porque eu tava com muita alergia. Tava com uma crise de rinite. Então... Por isso que eu tava com essa cara feia no vídeo. Tá, gente. E... Eu tô fazendo esse story vlog narrado. Porque eu perguntei lá nos stories do meu Instagram. Se vocês preferiam que eu fizesse ele narrado. Ou com música. Eles falaram narrado. Então por isso que eu tô falando. Igual maluca. Eu nem sei sobre o que eu tô falando. Tipo... Eu devia ter separado uma pauta pra poder falar. Mas vocês sabem como eu sou, né, gente. Vocês me conhecem. Sabem que eu não sou nada organizada. Mas se vocês quiserem. Eu posso trazer um vídeo. Falando sobre dicas de estudo nessa quarentena. Obviamente não aquele estudo rardo. Como eu já estudava. Ah, rardo não, né, minha filha. Ardo. Já tô até desaprendendo a falar, né. Enfim. Que eu meio que estudava antes. Não tô conseguindo estudar da mesma forma que eu estudava antes. Vou ser bem sincera. Não consigo ter o mesmo pique. Não consigo ter a mesma concentração. Mas eu entendo, né, gente. Só pelo fato de eu conseguir estudar um pouquinho. A cara de sofrida que eu fiz alguns segundos atrás foi muito engraçada, velho. Enfim. Só pelo fato de eu conseguir estudar um pouquinho. Pra mim já tá bom, sabe. Eu não vou me culpar por isso. Tá todo mundo em crise. E... Enfim. Não tá... Vai dar tudo certo. Mas tá meio complicado, né. A gente sabe. Então não tem como fingir que tá tudo bem. Que tá tudo normal. Não vai conseguir estudar 300 horas. A não ser que você consiga, né. Mas eu acho meio difícil. Então não se cobra por isso, sabe. Não se cobra por não estar estudando. Por estar preferindo jogar. Que é uma coisa que tá te fazendo muito bem. Mas se você tiver alguma obrigação, cumpra. Eu, por exemplo, tive prova. Aí eu parei e sentei pra estudar, sabe. Aí eu fiz direitinho. Então eu só meio que funciono sob pressão, sabe. Quando eu realmente tenho alguma coisa pra fazer. Nesse momento eu dei um surto aí. Quase querendo chorar. Porque eu estava com muita alergia. Eu não cortei essa parte do vídeo pra mostrar que é a realidade, né, gente. Nem tudo são flores. Tem dias que eu tô com alergia. Tem dias que eu tô querendo chorar por tudo. Tem dias que eu tô muito feliz. Tem dias que eu tô extremamente triste. E não sei porquê. Não sei o motivo. Essa quarentena tá fazendo eu me conhecer melhor, sabe. Reparar como eu sou. E o que eu gosto de fazer. Gente, essa é a minha cara de morta. É... Ui! Quase que... É por conta da alergia que eu tô. Eu tô com uma rinitezinha ferrada. Daí eu fico... Fungando o tempo inteiro, né, gente. Um saco. Enfim. É... Agora eu vou estudar a próxima matéria. Que é a primeira linha de Mendel. E não... Se eu não quebrar a cadeira, já vai ser um avanço, tá, gente. Porque eu tô com a cadeira da minha mãe. Que eu peguei dela. Porque ela não tá usando no momento. Então, fico ela aqui. E a minha outra cadeira tá ali na escrivaninha. Na penteadeira. Tô perdida com a escrivaninha e a penteadeira. Pra mim é toda a mesma coisa. Enfim, gente. Agora eu vou estudar essa matéria. Que é a primeira lei de Mendel. Essa parte é bem fácil. Bem tranquila. Então eu vou só marcar com marca-texto. E colocar um pouquinho. É... Só algumas coisas no meu resumo mesmo. Só pra eu ter alguma anotação. E eu já fiz exercício dessa matéria aqui. Eu já estudei essa matéria. Enfim. É isso. Vamos lá. Gente, eu tô muito triste. Que os meus marca-textos da Midliner estão falhando. Vários estão falhando. Eu não sei se foi porque eu deixei de zim pé. Não sei se interfere em alguma coisa. É porque eu já usei muito. Porque eu uso demais mesmo esses marca-textos. Então como vocês podem ver. Eu tô marcando a minha postila. E como eu disse. Eu tô sem tripé, tá gente? Então desculpa se a câmera estiver tremendo um pouco. Mas é que meu tripé quebrou. E eu comprei outro. Mas ainda não chegou. Por conta do correio e tal. Nessa quarentena. Enfim, né? Tá meio complicada a coisa. Então ainda não chegou. Por isso que eu tô tendo que gravar tudo meio improvisado. Daí eu fui só marcando a postila. Os pontos mais importantes. E eu gosto de fazer isso com todas as matérias. Menos exatas. Porque pra mim exatas não adiantam tanto assim. É mais exercício. Mas é bom que tipo assim. Se eu olhar daqui um mês essa postila. Eu vou saber exatamente o que era importante nessa matéria. Como eu revisei o capítulo 1. Que eu falei pra vocês que eu já tinha estudado antes. Eu só olhei e que eu já tinha marcado. Daí eu vou fazer um lettering, né gente? Da primeira Lady Mendel. Vocês vão ver que no final vai dar um negocinho errado. Eu vou ficar estressadinha. Enfim, né gente? É normal. Porque eu tô meio desacostumada com lettering e tal. Então vocês vão ver aí o meu surto daqui alguns segunditos. Segura o choro, Isabela. Segura o choro. Gente, tem ódio maior do que lettering não caber na linha. Gente, vontade de chorar. Gente, a TPM tá diferente. Tá diferente. Gente, agora. O que eu faço? Primeiro, além de mend. Mende. Vou ter que ver... Se eu fosse separar a sílaba, não ia ser assim, né? Tá vendo como é que tá? Esse aqui, o nome disso é a pessoa que não sabe poupar espaço. Não sei calcular espaço. Não sou de exatas. Eu vou terminar o Endel aqui no final. Bem chochado. Bem flopadinho. Mas é o jeito, né gente? É o jeito de acertar esse resumo aqui. Que é assim. Ficou podre. Ficou podre, mas... Enfim, né gente? Eu tô perdida no lettering, tô desacostumada. Faz tempo que eu não treino, então perdoe. Gente, esse aqui é meu caderno da escola. Que eu peguei aqui. Eu já tinha essas anotações, olha, que o professor tinha feito. Mas, gente, assim, eu tô fazendo resumo. Pra poder resumir mais ainda esse aqui. Desse jeito aqui. Depois eu vou passar no arca-texto pra deixar mais bonitinho e tal. Mas eu tô fazendo um resumo bem básico. Bem monocromático. Não monocromático, né? Porque tem duas cores. Mas tá bem básico mesmo. Não tô fazendo com muito enfeite. Enfim, agora eu vou fazer um resumo básico sobre os eretrogramas. Vou tentar terminar já nessa parte aqui de baixo. Pra não estender muito. Por quê, gente? Porque o capítulo 4 já vai falar sobre outra coisa. Poliarelia. E eu já quero fazer um outro resumo, entendeu? Eu já vou fazer um resumo em outra página. Enfim, ele tem que falar sobre poliarelia. E aí tem mais um pouquinho aqui. Ó, de segunda lei de Mendel. E aí já vai para a segunda postila. Gente, e aproveitando aí que já estamos quase no final do vídeo. Eu não sei. Não faço a mínima ideia. Porque eu tô editando esse vídeo pelo celular. Pra poder postar ele o mais rápido possível pra vocês. Mas, enfim. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Cara, manda pra alguém esse vídeo. Manda pra alguma amiga, pra algum amigo seu. Posta aí nas suas redes sociais, nos seus stories. Eu volto e meia reposto quem posta e que tá assistindo o vídeo. Então, tira um pente agora dessa tela. Posta nos stories. Marca que eu vou repostar o de algumas pessoas. Meu Instagram é Bela Amada Oficial. Já falei pra vocês. Enfim, ativa e ativa de novo o sininho aqui do canal. Pra receber as notificações. Porque o YouTube deu meio que uma boicotada com canais infantis e tal. Como eu disse pra vocês, eu tô sem comentários. As minhas notificações dos vídeos nem sempre são enviadas e tal. Eu não sei se isso vai mudar agora que eu fiz 16 anos. Mas, né. Acontece. Então, me ajudem, por favor. Gente, essa matéria com a Lelinha é uma matéria que é fácil. Mas eu não tô entendendo nada da postil. Eu acho que a postil não tá muito bem interpretada. Então, eu vou assistir uma videoaula. E vou mostrar com vocês. Gente, abri aqui a sala do saber. Que é a plataforma de estudos que eu tô usando pra estudar esse ano. Eu tô gostando bastante da plataforma. Eu comecei a testar esse ano e tô gostando muito. As videoaulas são bem completas. Então, eu vou procurar aqui a matéria que eu tô estudando. Como eu já disse pra vocês algumas vezes. A minha escola, ela pega a matéria do ensino médio inteiro. Do primeiro, segundo e do terceiro ano. E divide pro primeiro e pro segundo. Então, às vezes acontece de alguma matéria minha cair no terceiro ano aqui, ó. Aqui na aba de aulas, ó. Tá vendo? Que tem pra ensino superior, ENEM, tem se vão ENEM, vestibulares ENEM resolvidos. Tem os anos de ensino médio. Também tem pra ensino fundamental 2, tá bom? Quem quiser assinar e tudo mais. Já já eu falo um cupom de desconto pra vocês. Conto pra vocês como que vocês fazem pra ganhar desconto. Enfim. E aqui tem os anos de ensino médio. Às vezes acontece de uma matéria minha, tá aqui no terceiro ano. Porque, como eu disse, a minha escola mistura e tal. Mas, ó. Você vem aqui, escolhe o ano que você quer. E tem aqui, ó, assim. Exatas matemáticas, exatas físicas. E eles separam a capa das matérias com cada frente. Isso é muito legal, porque as capas são bem interativas. Parecem capas de filmes e tudo mais. Tem várias referências. Principalmente de acordo com a matéria que você vai ver. Tipo essa aqui agora, por exemplo. Vídeos e bactérias. A referência é meio Grey's Anatomy, com a logo de Grey's Anatomy e tal. Então fica bem mais dinâmico. E as vídeo-aulas são bem completonas, gente. Muito completas mesmo. Eu vou dar uma mostradinha aqui pra vocês, bem rapidinho. Olha, do terceiro ano do ensino médio. Aqui, ó. Aqui vai ter aqui, ó, genética. Aí você clica aqui. E aí, tá vendo? Tem aqui, ó. Conceitos básicos de genética. Que era aquela matéria que eu tava estudando. Primeira lei de Mendel, dominância. Primeira lei de Mendel, condominância. Primeira lei de Mendel, polia-lelia. Tá vendo? Tem todas essas vídeo-aulas. E cada vídeo-aula que você assiste, olha. Tem aqui, ó. Vou clicar aqui pra baixar pra vocês verem. Você clica e já baixa direto. Um arquivo com exercícios pra você resolver exercícios daquela matéria. E aí você também pode baixar depois o gabarito. Que depois de resolver os exercícios, você abre o gabarito e vê quais que você acertou, quais que você errou. Então eu acho isso muito legal na plataforma, na sala do saber. Como eu disse, a sala do saber é a plataforma que eu tô usando. Eu tô gostando bastante. Vou deixar o link aqui na descrição pra quem quiser acessar e tudo mais ver aí. Quem tá com dificuldade de estudar nessa quarentena, tá com dificuldade de aprender. As vídeo-aulas são bem engraçadas, são bem legais, são bem dinâmicas. E, assim, passa bem rapidinho. Tu nem sente que tá vídeo-aula passando. E aí eles explicam muito, muito, muito bem. Então se você tá estudando aí pro vestibular. Ou se você é no Ensino Fundamental 2. Galera, eu ensino o Fundamental 2 que sempre me pergunto de plataforma. A sala do saber tem vídeo-aula pra vocês. Inclusive eu vou mostrar já já pra vocês como que é a parte do Ensino Fundamental 2. Já que muita gente pede pra mostrar. E o meu cupom de desconto, gente, é Bela. Usando o meu cupom de desconto no link que tá aqui na descrição da sala do saber. Você vai ganhar 10% de desconto em qualquer plano que você for assinar. Fora os descontões que sempre tão rolando por lá. Às vezes de 80%, 50%, 70%. Eu sempre posto nos meus stories do meu Instagram quando tá rolando um descontão. Então aproveita, gente, pra poder assinar. Porque é uma plataforma muito boa de visualização de qualidade mesmo. Enfim, agora eu vou terminar de mostrar a plataforma mais um pouco pra vocês. Bom, a parte do Ensino Fundamental, vou dar uma mostrada aqui rapidinho pra vocês, ó. Tem todas as matérias aqui, ó. Tem aqui, assim, um geral, né? Que é um geral de todas as matérias. E aí tem aqui, sexto ano. Daí você vai passando e vai vendo, ó. Tá vendo? Tem várias matérias. E aí você clica na matéria e tem o que você tem que estudar. Como eu disse pra vocês, as capas são bem divertidas, como vocês podem ver. Isso aqui naquele tema de desventuras em série. Que é uma série que eu gosto muito. Ó, oitavo ano, nono ano. E sério, gente, muito, muito bom mesmo. Olha isso aqui de meninas malvadas. Amei. Enfim, muito boa essa plataforma. E ela é bem didática, bem fácil de mexer. Bem fácil de aprender. Se você tá querendo estudar pra vestibular, enfim. Você ligar também pra tirar algumas dúvidas, adicionar eles no WhatsApp também. E testar alguns dias a plataforma de graça, gente. Sim, você pode testar pra ver se vale a pena pra você assinar e tudo mais. Enfim, então corre pra assinação. É só pra assistir a videoaula aqui de polia lelinha, gente. Pra eu poder entender um pouquinho melhor a matéria. E como eu disse, lendo só eu não tinha entendido. E é isso. E seguimos com a cara de sofrida, sofredora dessa quarentena, gente. Olha a minha cara assistindo a videoaula, gente. Eu tava com uma vontade de espirrar nessa hora. Que vocês não tem noção. Mas tudo bem. Gente, ai, eu tô cansada já. Terminei de estudar todas as matérias. Tô morta, juro. Eu amo biologia, mas não aguento mais ver biologia. Enfim. E agora eu vou fazer aqui a prova. Eu não posso mostrar a prova pra vocês, nem fazendo a prova, enfim. E quando eu terminar de fazer a prova, eu falo o que eu achei. Gente, acabei de entregar a prova. Acabei de fazer. Bom, a gente termina a prova que eu tinha pra fazer. Essa é a última prova. Agora eu só vou ter prova sem ser semana que vem. A próxima. E quando eu for estudar e tudo mais, eu gravo outros vídeos de vlog pra vocês. Então foi esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Foi um vídeo de vlog mais curtinho. Porque eu realmente só tinha essa matéria pra estudar. Daqui a pouco eu não fiz tanto resumo assim. Porque é uma matéria que eu já tinha baixa de anotação no caderno e tudo mais. Era mais exercícios. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá o like. Se inscreve aqui no canal se não são inscritos. E segue lá no meu Instagram que é ArrobaBelaMaraOficial. Beijo pra vocês e tchau, tchau.